Então, já fizemos aqui, vamos lá para o nosso Pascal e vamos fazer, então, este mesmo exercício agora no Pascal. Vamos criar um novo aqui, então, e vamos dar o nome de... Que nome que a gente deu aqui ainda? Avaliação. Então, avaliação. Beleza. Eu vou colar, então, o exercício anterior que tinha aqui, só para mim poder aproveitar esse espaço. E vou copiar, então, este problema aqui para que vocês não se percam aí depois, tá bom? Então, beleza aqui. Deixa eu só dar uns enters aqui. Ótimo. Então, tá beleza. Tá aqui. Agora, quais são as minhas variáveis? Eu tenho essas variáveis aqui, né? Prova 1. Então, eu vou aproveitar e vou colar isso daqui. Tá? Colei aqui, a prova 1, prova 2, prova 3, média, tá? Do tipo real. Tá ok? Beleza. Então, o seguinte aqui. Então, o primeiro item é a pergunta pela nota 1, certo? Então, o White, digite a nota 1. Certo? Beleza. Digitou nota 1. E aqui a gente vai ler, então, o prova 1, né? Que é o valor da nota 1. A nota, então, da prova 1, para ficar mais tranquilo, né, pessoal? Isso aqui eu vou tirar. Muito bem. Fizemos aqui. São três provas, né? Então, deu a prova 1. Agora, a prova 2. E agora, a prova 3. Vejo que até aqui eu só estou repetindo o que tem aqui no meu algoritmo. Agora, sim, eu preciso, então, fazer os cálculos, tá certo? Inclusive, esses três aqui, eu até vou pegar daqui já direto e vou copiar aqui, porque, na verdade, é a mesma coisa que está lá. Não vai mudar nada. Só esse símbolo aqui, né? Que, no caso, aqui é dois pontos igual. Tá ok? Aí, eu prova 2. Dois pontos igual. E eu prova 3. Dois pontos igual. Vejo que eu só estou copiando lá do próprio algoritmo que a gente criou. Certo? Aqui, ó. Beleza. O que eu fiz aqui? Ah, aqui eu botei igual. Às vezes, a gente esquece. Tá, mas vocês entenderiam, né? Com certeza. Muito bem. Já fiz. Agora, simplesmente, basta mostrar. Que barbada, gente. Então, write a ler, né? Então, a... A nota final do aluno foi, né? Ou a média final do aluno foi. Aqui é aspas simples. Tá? Então, agora, vírgula e a média. Tá? Média. Muito bem. Ok. Então, agora vamos compilar isso aqui. Zero erros. Não teve nem graça, né? Funcionou tudo de primeira. Nota 1, então. Que exemplo que a gente usou aqui? Até vou usar o mesmo aqui, ó. Ó. 6, 8 e 4. Tá certo? Vamos botar aqui, então. 6. Tá? A nota 2 foi 8. A nota 3 foi 4. Tá certo? Olha aqui, ó. A nota final do aluno foi 5.6. Tá aumentando aqui, 5.6. Que deu o mesmo resultado aqui que a gente tinha feito no nosso teste de mesa. Então, aqui eu só vou colocar, então, aqui. Fica bem visível. Essa nossa máscara aqui. Tá ok? Então, mais uma vez aqui. Agora, peraí. Que valor que é? 6, 8 e 4. Então, vamos lá. 6, 8 e 4. Olha lá. 5.6. Bem certinho. Se você vier aqui e rodar ele de novo. Então, vou botar aqui, ó. 8, 7 e 10. Então, vamos lá. 8.7. Tá ok? Ou seja, já está funcionando perfeitamente isso daqui. Certo? Claro. Sempre lembrando que você também pode simplesmente colocar essas variáveis aqui dentro, né? Também pode vir aqui e colocar a nota, né? Prova 1 recebe 6. Prova 2 recebe 8, por exemplo. E prova 3 recebe 4. Também pode estar fazendo desta forma que aí eu já expliquei. Olha lá. Já deu direto. A nota final do aluno foi 5.6. Tá ok? Então, são tudo situações que você pode estar colocando. Esses aqui seriam valores constantes. Tá ok? Mas é questão de opção. Tá? Importante que vocês saibam, então, fazer. Tá ok? Então, beleza, pessoal. Acabamos de ver, então, esse exercício do... Ah, veja que o programa ficou automóvel, né? Não pode. O programa não é automóvel. O programa é a avaliação, porque ele gera o automóvel lá. Daí eles não tem condições. Tá ok? Beleza? Ok. Beleza? Então, pessoal, agora na próxima aula a gente vai fazer no C e depois vamos fazer para o Java. Um abraço. Tchau.